Vamos lá, eu vou abrir a embalagem para poder ver de perto como é que ele funciona, como é que ele vem aqui dentro, para as pessoas também poderem conhecer. Eu conheci esse sistema quando eu fui para São Paulo para fazer a minha visita na Feicom, eu fiquei mais de uma semana lá depois que terminou a Feicom, e meu irmão, teu irmão que ele mora em São Paulo, ele me falou sobre esse sistema aqui, e eu sou uma pessoa que eu costumo pesquisar bastante no mercado, as coisas que podem ajudar a gente na nossa vida. Eu fiquei tão encantado com esse sistema, o que ele pode fazer, que eu pedi para poder ir até a empresa lá em São Paulo, e eu sou assim, eu costumo esperar que as oportunidades apareçam para a gente. Dessa vez eu fiz um pouco mais invertido, eu não costumo fazer isso. Eu fui até a empresa e falei que eu tenho certeza que esse sistema ia poder ajudar várias pessoas no Brasil e no mundo, e que eu tinha vontade de mostrar isso aqui no nosso canal, nas nossas mídias sociais, porque eu conheci o sistema de utilização. Esse Sterbox aqui, ele faz a captação do ar do ambiente, por intermédio do ventilador que tem aqui, e ele passa por um sistema que ele faz essa união das partículas, pessoas que tem problemas que nem eu com renite alérgica, automaticamente ele faz a união das partículas finas e ela se desprende no ar, ela cai porque essas partículas ficam pesadas. E outra coisa que ele faz, ele faz a purificação do ar e ele mata, ele capta as partículas do coronavírus que estiver presente no ambiente e ele mata essas partículas. O ar passa por aqui por dentro, tem um sistema aqui que tem uma luz que o pessoal me explicou lá que essa luz, ela é como se fosse aquela mesma luz que faz um buraco na camada de ozônio, ou seja, essa luz tem o poder de matar vírus e bactérias. Então ele mata esse coronavírus, passa por um processo técnico aqui que eu não sei explicar qual é o processo, e o ar sai aqui purificado novamente. A gente pode utilizar isso aqui dentro do automóvel, quando a gente for para algum lugar, se você estiver no lugar, ele funciona com um powerbank, você encaixa uma bateria, você pode estar utilizando aqui, qualquer contaminação que tiver nessa área da atuação aqui, ele vai fazer a captação e vai fazer a limpeza desse ar. Você pode utilizar de repente um powerbank, que nem esse daqui, que a gente está utilizando. E a gente aperta o botão aqui e liga ele, automaticamente quando a gente liga, a gente percebe que ele começou a vibrar aqui, você sente a vibração do ventilador. O ventiladorzinho aqui, ele está captando o ar aqui do ambiente. A zoada é bem de leve, a gente praticamente não ouve, mas eu vou mostrar para vocês aqui, você percebe que ele está ligado, olha a zoada aqui no caso, o enchiadinho, você consegue ouvir aqui no microfone agora o enchiadinho dele, está vendo? Está funcionando. É só isso, você pode ligar na tomada através desse cabo aqui, utilizando o cabo USB, um negócio de carregar celular, encaixa, faz a ligação dele. Ele aqui agora está captando todo o ar desse ambiente aqui. Desse tamanho aqui você consegue, se não me falha a memória, ele consegue purificar um ambiente de 18 metros cúbicos de área. 18 metros cúbicos dentro de um ambiente aqui, por exemplo, ele vai purificar aqui o ar. Pode utilizar dentro do carro, quando você for sair para qualquer lugar, de repente, muita gente que trabalha mesmo com uma grande exposição, que é motorista de aplicativo nessa época da Covid, pode estar utilizando, você consegue ligar ele dentro do automóvel, pode ligar em uma sala, pode ligar em qualquer lugar, ou seja, mais um sistema. Você pode, de repente, vou para um lugar onde eu vou estudar ou fazer alguma coisa, posso levar meu computador, chego lá, ligo ele do ladinho e deixo lá utilizando, tá? Faz a purificação do ar onde você está. Eu queria mostrar para vocês esse sistema, porque eu tenho certeza que é algo que vai poder ajudar aí a vida de várias pessoas, inclusive como eu, que tem essa questão da renite. E além da renite, é um produto que ele combate, ele foi construído para poder combater o coronavírus. Ou seja, foi desenvolvido para que essa praga não consiga matar milhares de pessoas no mundo, tá? Então, o sistema você consegue encontrar pelo site da O2LED, inclusive eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de acesso onde você consegue chegar lá e adquirir o seu sistema, o seu easter box e proteger a sua casa, a sua família, as pessoas. E também se você é que nem eu, que tem a questão desse problema de renite, você vai poder ligar ele no ambiente, ele vai fazer a purificação do ar aqui e deixar o ar bacana para você respirar, tá bom? Então, é isso aí, espero que você tenha gostado. Conta aqui para mim nos comentários o que você acha dessa inovação, dessa tecnologia, desse sistema e conta para mim se você adquirir também aí na sua residência, o que você achou do resultado da utilização desse sistema. Então, vamos lá.